Fala, craques! Sejam muito bem-vindos ao Mundo Futset. Eu sou o Roma Jr. e estava morrendo de saudade de estar aqui gravando vídeo para vocês. E o assunto de hoje é a marcação no Pentágono, uma das marcações por zona mais utilizado no Futebol 7. E olha só essa camisa linda que eu recebi do meu amigo Carneiro, que representava a equipe do River Plate lá do Nordeste. Hoje ele atua pelo União Crato. Muito obrigado, River Plate. Muito obrigado, Carneiro. Colocaram até a logo do Mundo Futset nas costas. Fiquei muito honrado, muito feliz com o presente. Valeu! Dito isso, roda a vinheta! Bom, falando do Pentágono, para que você aproveite da melhor maneira possível esse sistema de marcação, é muito importante entender o conceito, por que utilizar a marcação no Pentágono, por que utilizar uma marcação por zona, né? Precisa saber esse conceito antes de mais nada. Mas se você quiser pular o vídeo diretamente para a parte onde eu explico através do Tactical Pad, está aqui um minuto e segundo do vídeo para você poder adiantar, tá bom? Outra coisa, se você quiser também colocar o vídeo no 2x, no 1x e meio aí, coloca para ficar mais rápido, mais dinâmico. Eu agora só assisto vídeos assim, só consumo conteúdo dessa maneira. Bom, então vamos lá. Primeiramente, a gente utiliza o Pentágono para tentar ocupar o máximo de espaço possível em uma meia quadra. Devido ao tamanho das quadras hoje, né, as oficiais que medem 30 por 50 metros, é interessante que você tente ocupar o máximo de espaço possível com os seus atletas. Porque, por exemplo, se a quadra é muito grande, você faz uma marcação no 3x3, todos os atletas vão se desgastar muito mais para tentar ocupar todos os espaços. E dessa forma, utilizando o Pentágono, você poupa os jogadores de tanto desgaste. Não que não vai desgastar, mas você consegue de uma forma otimizada preencher os espaços da quadra. Bom, então como eu disse, é muito importante que todos entendam o propósito do Pentágono, que vai muito além de se defender de uma forma consistente. Ele favorece o contra-ataque em vantagem numérica. E foi jogando dessa forma que o nosso time, né, o Sorocaba, foi campeão da Copa São Paulo, utilizando essa estratégia desde o primeiro jogo da competição. E para representar essa vitória, essa conquista, está ali o troféu, né, eu recebi como o melhor treinador da competição e também a medalha do título. Então vamos lá para o Tactical Pad, onde eu montei aqui a formação do Pentágono, tá? O Pentágono, ele é composto por 5 atletas, dando um combate mais direto, e um atleta fazendo a dobra, né, o caixote, ele é o cara da sustentação. Digamos que esse atleta, ele age como um volante no futebol de campo. Ele preenche os espaços, ele dobra a marcação, ele fecha as linhas de passe, tá? Então o desenho seria este daqui, ó, forma um pentágono. Bom, para marcação no pentágono, eu gosto de utilizar dois fixos de ofício, um ala esquerdo sendo destro, um ala direito sendo canhoto, um pivô e um meia, que tenha um bom preparo físico, porque o desgaste nessa função é muito grande. Bom, para atacar esse sistema do pentágono, normalmente a gente monta uma linha de 4, né, na armação. Então imaginando que o adversário já fez essa leitura, que estamos jogando no pentágono, ele vai montar ali a linha de 4, tá? A linha de 4 seria isto, né, o ala, o fixo, o outro fixo e o outro ala, né, formando essa linha de 4, para fazer as trocas de passes atrasando a marcação. Bom, e para iniciar esse sistema de marcação, a primeira movimentação é o balanço, né, então quando o adversário está trocando passe ali entre os fixos, a nossa equipe vai fazendo apenas o balanço, fechando ali linhas de passos, mas sem agredir ainda o adversário. É importante que todos façam o balanço de forma coordenada e intensa, inclusive os fixos, porque muitas vezes eles se dividem na marcação de 3 atletas ou mais. Bom, dentro do próprio pentágono existem variações nas movimentações, em como cada atleta vai agir, isso depende de cada treinador, isso depende da formação também de ataque do adversário, se você está identificando uma falha no seu sistema, você pode alterar. Esse sistema é o que eu utilizo como básico, tá, para introdução ao pentágono. Então a proposta é marcar em meia quadra e toda vez que a bola chegar no ala adversário, a gente agride, tá, então pisou na nossa quadra, a gente vai para o combate. Então se a bola chegar aqui no ala número 6 do adversário ou no ala número 2 do adversário, a gente vai fazer o confronto direto. Bom, então nós vamos iniciar aqui o balanço, tá. Então a bola está lá com o fixo número 3 do adversário, a gente faz o balanço. Reparem que o nosso pivô, o nosso testa, ele deve ficar bem à frente da linha de finalização, para que o atleta adversário não tenha possibilidade desse tiro de média distância, tá. Então ele fecha essa possibilidade de chute. Enquanto o meia tem que estar sempre na quebra de pescoço, né, vendo se não tem um pivô vindo na frente dele para receber, então ele também fecha essa linha de passe para pivô. Bom, o pivô já fechou a linha de finalização, o meia já fechou uma possível movimentação do pivô. Reparem que entre as linhas dos nossos alas e meia, né, essa linha amarela, fica o fixo. Esse fixo número 3, ele está bem no centro, entre os dois atletas da linha da frente. E o fixo número 4 também, entre as linhas do meia e do ala direito ali. Por que isso? Para que qualquer atleta que passe entre as linhas, ele não consiga receber de uma forma fácil esse passe. E também aí existe uma armadilha, né, por exemplo, o fixo número 3, ele está vendo o pivô número 5 lá no fundo, e na cabeça dele existe uma linha de passe. Porém, os nossos atletas estão deixando isso como uma armadilha mesmo. eles estão atentos, e a hora que ele vai tentar fazer esse passe, o nosso ala, tá, o nosso ala esquerdo, que é destro, por isso também ele tem que ser destro, né, para ele ter a facilidade do domínio dessa bola. O meia, número 8 aqui, também está atento nessa linha, e o fixo também atento para antecipar esse passe. Então isso acaba sendo uma armadilha para o adversário, né, ele vai olhar, vai dar o passe, e a gente já está atento ali para fazer essa interceptação da bola. Bom, e para ilustrar, foi assim que nós fizemos o nosso primeiro gol na final da Copa São Paulo, né, com uma tentativa ali do armador ligar atrás da nossa linha de meio, né, atrás da nossa segunda linha, e o nosso meia interceptou essa bola. Então, vou colocar aqui o vídeo para que vocês entendam o que eu estou falando. E eu costumo dizer sempre para os meus atletas, a única bola que pode entrar é a diagonal no fundo lá, ó. Lá para o pivô número 8, porque é o cara que está mais desmarcado. Então se o fixo número 3 manda essa bola lá para o 8, né, para o pivô, ele precisa ter uma qualidade muito boa de passe, né, para conseguir achar esse pivô. Normalmente a bola vai por cima, então durante a trajetória da bola a gente consegue ajustar a nossa marcação. Então eu costumo dizer que a única bola que pode entrar é essa daqui. Então vamos lá, enquanto a bola estiver com os fixos, a gente vai fazendo o balanço, balança para cá, balança para lá, e agora a bola vai entrar na ala. Ao momento em que a bola entra na ala, o nosso ala esquerdo vai fechar muito bem a ala, né, eu falo até para eles pisarem na linha lateral, para eles fecharem muito bem para a bola não entrar no fundo, porque às vezes o passe é rápido e a bola acaba entrando. Então o ala fecha muito bem essa ala, essa linha lateral, ele pisa na linha. Fechou ali, eu falei que ele é destro, porque se o atleta número 2 tenta achar alguém no meio, tenta achar o pivô, ele tem uma maior facilidade de domínio de bola com o pé direito, ele vai conseguir dar o combate melhor com o pé direito. Então é importante que ele seja destro. O nosso meia vai encostar no ala, como eu disse anteriormente, ele serve como um volante, então ele dobra essa marcação, ele fecha também as linhas de passe para o meio da quadra, e o nosso testa vai ser o principal atleta para forçar esse ala ao erro. Então ele faz o seguinte, ele contorna a linha de retorno de passe, ele não deixa a bola voltar para o fixo, nem para o 3, nem para o 4, ele tem que fechar essa linha de passe para que a bola não volte. Fechou! Esse atleta número 2, esse ala, ele está encurralado ali, então o nosso ala direito, canhoto, ele vai fechar mais para dentro, se escondendo atrás da linha de passe do 8, do nosso meia. Então ele vai ali, fica escondido aqui, ele fica escondido nessa linha. Justamente, para dar a ilusão a este atleta, que está com a bola, de que aqui tem uma linha de passe fácil, essa linha amarela, para forçar ele a inverter o lado da quadra. Ele olha, pô, pivô vem vindo me marcar aqui, está fechando a linha de passe de retorno. Olha para frente, tem dois caras fechando, ele vai olhar aqui e vai falar, pô, é óbvio, é ali que eu vou mandar essa bola. E é justamente isso que a gente quer, que ele tente a inversão de jogada. Então a partir do momento que ele tentar essa inversão de jogada, o nosso ala vai partir para roubar essa bola, ele vai interceptar esse passe no meio do caminho. Então, basicamente, o principal objetivo é forçar, induzir esse ala ao erro, para que a gente consiga sair num contra-ataque em vantagem numérica. Certo? Os nossos fixos também devem fazer a movimentação, todos ali se movimentaram, os nossos fixos também fazem esse balanço. O fixo que está aqui para o lado esquerdo, ele vai marcar o pivô de fundo, e se esse pivô número 8 do adversário entrar na área, o 4 aqui, o nosso outro fixo, vai ser o responsável por marcá-lo. Então, esse seria o desenho de movimentação de cada atleta na marcação. Então, reparem que aqui nós triplicamos a marcação nesse ala número 2, e muitos atletas afobam, ver que está todo mundo vindo marcar ele, ele acaba forçando o passe, e entregando a bola, justamente da forma que a gente quer. Bom, aí, ele deu o passe, nós interceptamos esse passe, e aí é um contra-ataque em vantagem numérica, porque o ala número 6, está indo em direção à bola, e ela foi interceptada. Então, até ele conseguir retornar, a gente já acelerou. Então, é importante que a partir do momento em que é roubado, roubar da bola, os 4 atletas ofensivos já partam em direção ao gol, buscando os espaços vazios para receber a bola. Então, normalmente isso funciona, dá muito certo, e é com vantagem numérica, porque você pega o atleta desprevenido. Então, ali você faz a troca de passes, buscando os espaços, e chega ao gol. Esse é o conceito básico do Pentágono. Como eu disse, não é apenas se defender de uma forma consistente, e sim, ter a possibilidade de um contra-ataque em vantagem numérica. Bom, aqui eu vou fazer mais uma demonstração de quando a bola entra, como nós devemos baixar as nossas linhas, né? Então, imaginando que a gente está fazendo o balanço ali, a bola chega no ala do adversário, não dá tempo de a gente ajustar a marcação, e ele liga diretamente o fundo. Então, vamos dar aqui o exemplo. Então, tá lá, bola chegou no ala, não deu tempo, a bola entrou pela ala lá no fundo, como a gente deve ajustar a marcação. O nosso ala, que deixou a ala aberta ali, a bola entrou, ele retorna na mesma linha para dobrar a marcação no fundo. O fixo dá o combate e ele vem para dobrar. Enquanto que o meia acompanha o ala, o pivô fica atento numa possível entrada, uma infiltração do fixo, o nosso outro fixo já dá o combate no pivô, que normalmente entra para receber essa bola de primeira, ele dá o combate e o nosso ala direita, que já fica atento ao fixo também para uma infiltração. O único atleta que vai ficar livre é o oposto, a gente não vai se preocupar tanto com esse ala, porque ele está do outro lado da quadra. A possibilidade dessa bola chegar para ele é uma bola aérea. E como eu disse, enquanto a bola está numa trajetória aérea, a gente consegue ajustar, fazer o balanço e ajustar a marcação. Então, dessa forma, a gente ainda continua dobrando a marcação e sendo mais eficiente nessa marcação. Bom, tem muito atleta que questiona esse tipo de marcação, né? Por exemplo, aqui tem o pivô, o outro pivô, os dois fixos, está todo mundo bem marcados, mas e se eles vão armar com uma linha de 3 ou uma linha de 2 e todo mundo passa da nossa linha de meio aqui, né? O ala passa, o outro ala passa e eles ficam só com a linha de 2. Mantenha a proposta. Não importa se passou muita gente da linha, porque a ideia é justamente ter o contra-ataque em vantagem numérica. Se todo mundo fizer a movimentação rápida, fechar as linhas de passe, a chance de a gente roubar a bola é imensa. Então, passou nas costas, não acompanha. Faz a marcação na zona, continua na mesma proposta, justamente para forçar o adversário ao erro. Quanto menos opções de passe eles tiverem aqui, mais eles vão ter que forçar um passe e é na hora que força o passe que a gente dá o combate, que a gente intercepta a bola e sai em vantagem numérica. E de encontro com isso que eu acabei de falar, essa estratégia também é excelente para você marcar um adversário que joga com goleiro linha, porque vai passar mais gente das nossas linhas, vai passar principalmente da nossa linha do meio e eles vão ficar com vantagem numérica na armação, tendo um goleiro linha. Porém, a estratégia deve se manter. Você continua fazendo o balanço, continua fechando bem as linhas que eu tenho certeza que você vai dar conta de marcar o goleiro linha. E aí, o que vocês acharam desse vídeo, desse sistema? Vocês já utilizam o sistema do Pentágono? Já marcam dessa forma? Se vocês marcam assim ou se pretendem marcar assim, deixa aí nos comentários. Eu quero ver se tem muita gente utilizando já esse sistema. Gostaria também de pedir um like. Eu acho que valeu a pena esse conteúdo. Deixa o like então. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora e faça parte do Mundo Futset. Eu sou o Roma Jr. e foi um imenso prazer falar com vocês. Um beijo. Falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho